e essa música dedicado ao meu presidente da república quer dizer o rei presidente da república são canções eu me lembro da campanha eleitoral 14 na lula na rima nessa rima a lula o lá Tô ficando Tô ficando Bagunça nesse Brasil São verdadeiros big bosh Lula, satã Macu, naima Pé de muíra Catã Amuleto de rã Mão de faca Veneno De jararaca Ordinário Um ateu Sem fé A cova doce Ministro de Javé Tenar Fascista Ali Babaca Lula, lula, lá Lula, lá, 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 lá Lula, lá, 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 cá Lula, lá, 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 cá Na rima do meu tantão Também quero Lula, o meu din-din Meu din-din Lula, o meu din Música